Chegamos a 5ª Regaleira e recebemos um folheto informativo. Olha o tamanho dos jardins. É assim, nós estamos no meio desse folheto inteiro, sem contar que tem outro lado, né? Nós estamos aqui. Aqui. Estamos aqui na cafeteria. E agora, tem essa. Nós estamos indo na 5ª Regaleira e vamos passear juntos, vamos conhecer. Vamos lá, até já. Essa aqui é a parte de fora. Vamos embora, vamos lá continuar o nosso caminho até a entrada daqui da Regaleira, mas ela começa aqui mesmo. Ali em cima já dá para ver uma torre dela. Vamos lá, vamos continuar. Já tem gente lá em cima. Vamos continuar o nosso passeio. Tem muita coisa. Aqui tem uma gruta. Aqui tem o Lago da Cascata. Bem, isso aqui é grande, parece que tem uma de Nelândia, mas enfim, só lá vem. Agora deixa eu... Eu vou virar a folha. Tem muita coisa aqui na 5ª Regaleira. Eixo, olha aqui. Aqui está ela. É a residência do Veraneiro e da família Carvalho Monteiro. Agora já dá para ver melhor aqui de fora, olha, como é super bonita. Vamos ver, vamos sentar. Vamos pelo menos ver o jardim, né? Vamos entrar. Vamos lá continuar. Aqui o caminho para a gente comprar os bilhetes para entrar na 5ª da Regaleira. Vamos lá continuar. Bem resistindo os tempos, né? Mas aqui por cima, olha as janelas, são superlegais, é um trabalho muito perfeito, olha. Olha que espetáculo. Vamos lá conhecer esse palacete. Bem, já agora tem dois... Essa aqui é a entrada principal. Olha esse candeeiro aqui, olha. E a riqueza em detalhes, olha. Espetáculo. Olha a porta, bem, cada hora a gente se surpreende com uma coisa. Uma Madonna. Olha que espetáculo. Está lindo, lindo, hein? E ali são os caçadores. Isso aqui é uma sala de caça. Olha essa porta aqui, fantástica também, olha. E sem contar mais uma entrada, olha. Uma lareira super, super grande. E agora eu vou mostrar um pouco do piso, olha que fantástico também. Isso aqui é uma outra sala de jantar, olha. A riqueza desse teto, fantástica. E o piso também todo em madeira. Esse trabalho desse piso é machetaria, com teto e madeira. Um piano. Esse piano deve ser da época, mas aqui onde eles tocavam o piano. E aí, olha. E aí, olha. Aqui são as maus. As quinturas da época, as madonas. Tô chegando turistas, 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 turistas e milhões de turistas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto